Música Bíblos de Esther, capítulo número 2 Eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor. E põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Susana, na casa das mulheres debaixo da mão de Regai, e o luco do rei, guarda das mulheres e dê-me-se os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar do castigo, e isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susana, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Cimeiro, de Quis, homem Benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportaram na rua do Notor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai, e sua mãe, Mardoqueu, a tomaram por sua vida. Eu quero repetir esse versículo 7, porque é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Este criara a Radassa, aí entre parentes diz assim, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu, a tomaram por sua vida. Eu não quero sair do tema nessa noite, mas o tema é um tema bem interessante, que fala sobre colheita. Os dias em que nós estivemos aqui, nós ouvimos palavras a respeito desse assunto, onde Deus trabalha em cima de um mesmo tema, usando diversas palavras diferentes, Deus alcança a vida de todos. E eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor colocara essa palavra no meu coração. É uma passagem bem conhecida para quem gosta de ler a vida. Mas a maioria de nós, quando nós ouvimos falar de Esther, nós lembramos da rainha. Nós lembramos daquela que, pela vontade do Eterno de Deus, ela intercedeu para que o povo de Deus não sofresse o pior. Na verdade, no livro de Esther, nós lembramos mais do seu primo Mardoqueu, porque houve um louvor em que havia a mãe querendo matar, e a foca era preparada para um, e Deus foi lá e mudou a história, porque Deus é Cristo. Mas não é sobre foca, não é sobre Deus te honrar, não é sobre Deus te honrar para você ser honrado, mas é Deus te honrar para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! Hoje nós queremos de uma honra, hoje nós queremos o nosso nome aparecendo no telão, no cartaz, para, de uma maneira ou de outra, afagar o nosso ego, para vermos, mas eu não venho com isso. Eu quero que brinque a Deus, meu irmão. Aleluia! E é interessante que nós queremos dar colheita de Deus, e todas as vezes que eu estive aqui, Deus falou a respeito de plantio, a respeito de colheita, porque quem não colhe, quem não planta, não colhe, quem planta, não adianta você querer colher aquilo que você não plantou, porque você vai colher na proporção daquilo que você plantou. Não adianta eu ficar querendo plantar a dissensão e querer colher união. O mundo lá fora já tem um provérbio que diz que quem planta vento colhe tempestade. Nós temos Deus, o nosso Criador, nos ensinando por diversas maneiras, sobre diversos assuntos. Deus usa plantas, Deus usa álcooles, Deus usa até os setos na Bíblia Sagrada, para nos ensinar alguma coisa. Mas em tudo o que nós aprendermos, ou em tudo o que nós vivemos, haverá a lei da semeadura. Não adianta você ter a melhor semente, não adianta você ter o melhor terreno, se você não sabe plantar. Não adianta saber plantar, ter um entendimento, ter um conhecimento, se você não tem uma semente boa. Mas eu quero dizer uma coisa, que quando nós temos a semente boa, e nós temos a terra boa, e nós tiramos a nossa mão para que Ele coloque a mão dEle, nós não nos decepcionaremos com a nossa colher. Aleluia! Se você está se decepcionando com aquilo que você está colhendo, alguma coisa está errada. O nosso Deus não erra. Há pessoas que desanimam, porque esperavam receber um reconhecimento, esperavam receber um algo maior, ou um algo melhor. Só que Deus não erra. Se nós temos o que temos, é temos o que merecemos, e porque o nosso Deus nos dá. Aleluia! E exatamente na Bíblia Sagrada, eu aprendo, até com os insetos que estão relatados nela, Salomão, um dos mais sábios, ou o mais sábio, como queira, Ele nos ensina até com a formiga. Provérbios capítulo 6, versículo 6, do dia em que eu ouvi essa palavra, eu nunca mais desanimei. Porque diz assim, vai ter com a formiga, oh preguiçoso! Depois você continua vendo lá, você vai ver que Deus usa as coisas menores, Deus usa diversas coisas para nos ensinar. Aleluia! E nesse pensamento, eu tomei a decisão, diante de Deus, com a vontade de Deus, para mim, ministrar o que o Senhor me ensinara com essa radastra. E a Esther, mas que antes de ser a Esther, o que é dizer estrela, ela foi radastra, o que é dizer luta, e também é uma planta, e é uma planta que me ensinou muito, pesquisando em cima do assunto. É uma planta que existe até hoje, e que ela tem muitas qualidades, e curiosidades, mas eu quero compartilhar três com vocês, essa coisa. Foi do Senhor que me ensinou, e eu quero dividir com os irmãos. Eu quero dizer com os irmãos, que Deus usa as coisas mais loucas desse mundo. Porque se Deus escolhesse alguém certinho, alguém bonitinho, alguém ajeitadinho, pode ter certeza que eu gostaria. Ontem eu me recordava por alguns lugares em que passei pregando a palavra do Senhor. E eu falava, só Deus pode fazer, porque eu fico aí pra ver a mim. Outra hora, estava às duas horas da madrugada, entre barracos, uma virgina, que os irmãos não tinha essa. O som estava no máximo. A boca de fuma era na porta da igreja. Tinha chovido, estava ocupado, e a valida comigo. Não tinha nem a filha de fuma. E nós pregamos a palavra às duas horas da madrugada. Santa Bárbara do Oeste inteira deve ter ouvido, porque o som estava no máximo. O coração preocupado, vai acontecer alguma coisa, alguém vai vir aqui. Só que quando Deus quer, Deus faz da maneira que Ele quer. e hoje estamos nós aqui pela infinita misericórdia. Eu quero dizer pra você uma coisa, que Deus não é além do que nós vemos, do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Por exemplo, nós conhecemos Esté como a rainha Esté, mas nós vemos aqui, que no momento da vida dela, ela não teve pai, ela não teve mãe, e ela fora adotada por alguém. e o que isso quer dizer? E o que isso quer dizer? Que o nosso futuro está nas mãos de Deus, mas se está de maneira correta na mão de Deus, o nosso passado só se é virado em história pra mostrar que Deus casa quem não é, aquele que está por horas abandonado, desprezado, Deus coloca lá no máximo. Deus coloca lá na onde você não consegue ver, mas não é pra você aparecer. É pra tua história, diga que Deus pode tirar quem não é, e levar pra pregar lá na onde tu quer, pra louvar lá na onde tu quer, e a tua história ser conhecida lá, não por tua história, mas pra que o nome de Deus seja o nome. Aleluia! Não se decepcione, não queira parar, há um tempo determinado pra todas as coisas, há uma diferença entre o tempo de eu plantar e o tempo de eu comer, há um tempo em que se eu for a semente ou estar apundado dentro da terra, germinando pra que eu possa aparecer e agora eu estarei florescendo e frutificando. Aleluia! o nosso problema é que nós queremos arrumar a desculpa pra nós não germiná-lo, só porque nós estaremos afundados na terra e ninguém estará nos vendo. Vamos vencer as etapas da vida, vamos passar as etapas da vida, mas de maneira honesta e ordeira, porque o nosso Deus não trabalha onde há, onde há o erro, mas eu sou falho, sou pecador, sim, eu também sou falho, sou rápido, sou pecador, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na verdade. Glória a Deus! E a primeira qualidade de curta que ensina é que ela não precisa de um espaço muito grande pra ela ser plantada. Se você plantar ela em um cantinho do terreno, lá onde ninguém quer, lá no fundo aonde ninguém quer, porque todo mundo quer estar na beira visível, você vai ver que lá naquele cantinho ela vai crescer e vai tomar proporções em que se ninguém plantar ela, ela é uma vista toda. Ela vai pelos muros e ela vai com telhados por onde precisar, ela vai. Aí você deve estar se questionando como me questionei por um momento. E o que isso tem a ver com a minha vida? É que eu acho que eu estou querendo demais pra você. Você não acha que você está querendo demais pra você. Eu quero dizer pra vocês que se Deus permitiu ser desplantado, eu estar lá no fundo, lá no fundo do poço, vai! Onde ninguém está perto. É porque Deus viu em nós. E nós vimos em Deus. A capacidade de Deus ser toda nessa parte. Aleluia! E hoje nós subimos pela parede do poço ou pelos muros e nós conquistávamos tudo aquilo que o Senhor tem pra nós. Olha! Não queira que você não diga o corpo do que eu pedi. Aceita onde Deus te colocou e o que Deus tem pra você. Trabalhe com o lugar que Deus te colocou e as ferramentas que Deus te deu. Você pode não ter uma garganta ou uma voz apoiada ou um pensamento, um conhecimento, uma mente preparada. você pode não estar pronto aos seus olhos. Mas trabalhe com o que você tem porque o que te falta vai alterar a tua vida. Aleluia! 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 Trabalhe onde Deus te colocou! Aleluia! Mas não trabalhe sozinho a maioria das vezes o nosso problema é que nós queremos resolver com o nosso próprio braço. Mas nessa noite eu aprendo com o Senhor que o lugar que Deus me colocou de onde eu estou é o lugar pra mim estar. E é o lugar que se Deus quiser que eu ultrapasse o pico da montanha o lugar onde os povos vai dar. A situação em que você está a dificuldade em que você está enfrentando satanás lutando de todos os lados usando pessoas de todas as maneiras. eu quero dizer pra você que de uma forma ou do outra é Deus trabalhando pra te fazer crescer. É Deus trabalhando pra te fazer alguém melhor. Cresça onde Deus te colocou. Comece com o que Deus te deu. Comece com o que Deus te deu. E a segunda qualidade dessa planta é que ela externa pra si. Ela busca com as suas raízes a umidade a água e ela leva as suas folhas é nas suas folhas que fica o armazenamento do líquido pra ela matar aquele dia em que não houver água e que não estiver sobendo. Se o sol não está demais e ninguém molhar ela ela tem a reserva pra vencer nessa etapa. Sabe por que está cheio de sementes morrendo? Sabe por que tem hora que nós damos aquela esmorecida? Nós estamos em volta com a nossa reserva. aleluia o sol está quente pra você a temperatura está insuportável é hora de nós começarmos a reter nos pais de Deus pra nós vencermos a vida aleluia é hora de nós orarmos mais é hora de nós buscarmos mais é hora de nós estudarmos mais é hora de nós falarmos mais com Deus é tempo de nós buscarmos a Deus e despertarmos o calvinismo próximo os dias estão cada vez piores e pessoas tem que o carro para cá pessoas tem achado que o suicídio tem pessoas tem achado que as drogas tem achado que o alcoólico é a saída mas não há saída que não seja Deus não há saída que não seja Deus você pode ralar aqui bastante tempo você pode ficar milionário na América mas a saída não será um milhão só eu quero dizer pra você que a hora que o coração está doendo a hora que a porta do quarto é fechada eu botei lá no cabelo chorando falando que o dólar não pode entrar na universidade o dinheiro o dinheiro não pode trazer a paz o dinheiro não pode curar aquela aquela alta o dinheiro pode até pagar o melhor produtor e pode comprar o melhor que é mas a situação é só ele então é hora de nós absorvermos mais é hora de nós entender mais é hora de nós sacudirmos a poeira entender que não é um lugar de que estamos que vai dizer que é o nosso caráter não é a tua casa que é um carro que você anda que vai definir o que você vai entender o que você não é a tua vida mas o cara é aleluia glória é A gente não despertou. 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 A gente 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 despertou isso. a gente despertou. a gente despertou. a gente despertou. Porque a nossa mente é grande, mas o nosso Deus é incomparável, o meu Deus tem para você, é incomparável, porque Ele é um Deus magnífico, muito potente, não tem palavra, se Ele é, não tem fé, se Ele é, Ele pode te fazer assim. Aleluia, só é hora de nós entendermos, não nos decepcionar, se você tiver que conversar tudo de novo hoje, é hora de conversar, mas conversa da maneira certa, conversa da maneira certa, porque em algum lugar, em algum tempo, alguém não quis, alguém não quis se apresentar ao rei da maneira que o rei, mas você não quis. O rei deu uma festa, Bastia também era bonita, aí o rei quis mostrar ela, ela falou que não ia, ela quis ser mais do que o rei. Salva-se, abriu uma vaga no reino para uma raiva. Parece que eu, eu fico, eu fico imaginando, alguém querendo a glória de Deus, querendo o lugar de Deus, e conseguiu até levar alguns com Ele, mas só que abriu um quarto com Ele, e Deus vai me chamar para isso. Aleluia! Aleluia! Nós estaremos com Ele, nós o louvaremos e o exaltaremos, nós só entendemos, que alguém dentro do reino ouviu, que haveria essa possibilidade. Marluia! 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 Viu que ela não tinha pai, não tinha mãe, seus tios, amigos, ele assumiu a responsabilidade. Ele poderia ter fechado a responsabilidade de Esther ou de Hadassah, para o governo, só que ele assumiu, ele falou, não, eu vou dar para comer, eu vou dar para beber, eu vou cuidar, porque eu estou adotando, eu sou responsável por ela. Ele queria o melhor para ela. Ele não quis jogar a responsabilidade de Esther ou de Hadassah, eu quero dizer para você, que Cristo poderia ter deixado quieto esse negócio de crucificação, esse negócio de sofrimento por mim e por mim. Só que Ele tomou a nossa casa. Aleluia! Ele levou sobre si as nossas vidas. Agora é Deus! E em breve, em breve, nós estaremos nas promessas de Jesus. Glória! Aleluia! Aleluia! Só que enquanto nós não estivermos, vamos fazer da maneira certa. Vamos fazer da maneira certa, para que o nosso grupo, para que a nossa colheita, seja agradável aos nossos olhos, agradável aos olhos das pessoas que nos veem, nos veem. Mas eles sentirão vontade de ver o que nós temos e mostrarão que só Deus é Deus nas nossas vidas e nas vidas das pessoas. Eu tenho cinco minutos ainda e eu quero falar com a Esther. agora parece que você é uma história de ser estrela. Eu aprendo até com a Esther. As estrelas louvam a Deus. As estrelas louvam a Deus. As estrelas, para você que passou o tempo, nos estudos militares, ou você que serviu ao exército, serviu ao quartel, nas forças armadas… Você sabe da importância da você Porque se um soldado se perder Entre a escuridão e o campo de batalha Ele está preparado para olhar para as estrelas E as estrelas direcionarem o caminho Ele sabe olhar as estrelas e ele não precisa de luz Ele sabe onde fica uma e onde fica a outra E ele se direciona com ela Nós nos questionamos, mas por que? Por que a estrela tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você uma coisa A estrela brilha a todos Porque o dia não tem espaço para ela Porque o sol, embora tenha uma estrela maior Ele não tem espaço para o outro, só ele Mas as estrelas a todos são um número E elas têm a sua conta Aí quando Deus me tiver uma estrela Seja uma estrela dessa E se houver alguém que eu consigo Ele vai olhar para você e vai estar bem para você Aleluia! 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 Seja uma estrela reconhecendo E você está nas trevas Você está nas trevas Porque é lá que as pessoas te verão E encontrarão o caminho Não porque você é um brilhante da onde está Mas quem tem que abrir com a estrela Pode ver Não seja uma estrela brilhante Mas saiba que o seu brilho não é seu Tu veja uma estrela brilhante Pode estar até paradinho no seu lugar Mas veja os soldados perdidos Olhados para você encontrar o caminho da sua vida Aleluia! 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 Nós queremos Ganhar o mundo Com histórias Com pensamentos teológicos Mas como uma pessoa necessita Só de olhar para você Ela quer ver Aleluia! Aleluia! Passe por onde passar Ande por onde andar Mas passe brilhando Não porque você é um brilhante Mas é porque o brilho É Deus Na sua vida Entenda Entenda Você é brilhante Mas o brilho não é seu Você é uma pessoa Brilhante Está de onde você está Mas não é força do teu braço E nem da tua competência Lógico que isso te ajude muito Mas se Deus não te ver Nós não chegaremos Deus não te chamou de estrela Para brigar para onde é o brilho do sol Porque o brilho do sol é maior Do que o teu Deus te chamou para brilhar para as trevas É cheio de gente querendo brilhar aqui Mas aqui quem brilha é Deus Aqui não tem espaço para mim Aqui não tem espaço para ninguém Pode ser um bacharel pulando de tal Um adorado pulando de tal Quanto mais Vamos te falar um negócio Quanto mais você estudar sobre Deus Quanto mais você pesquisar a respeito de Deus Mais você vai entender que nós não somos nada Aleluia Aí tem pessoal que quer pesquisar a respeito de Deus Quer estudar a respeito de Deus Quer conhecer a história de Deus Achando que Ele vai se diferenciar de alguém Ah! Quanto mais eu busco a Deus Mais eu falo por Deus Mais eu vejo que menos eu conheço Porque cada dia Ele se demonstra maior Do que aquilo que eu imagino Aleluia 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 Deus pode te tirar O anonimato Deus pode te tirar Da situação mais difícil Da face dessa terra E pode te levar A um lugar onde você nem imagina Eu falo disso E falo por confissão Porque Deus é Deus Deus não é Deus ontem Deus é Deus hoje Deus é Deus amanhã Porque o nosso Deus não é contato No nosso tempo cronológico O nosso Deus é eterno Então Deus não era Deus é Deus é ontem Deus é hoje Deus é amanhã Deus é de cá E Deus abençoe a cada um dos irmãos Aleluia Esteja preparado Porque a colheita será grande A responsabilidade é grande Mas a colheita será grande Isso para todas as pessoas Se você souber plantar na área financeira Você vai saber por isso Se você souber plantar na vida ministerial Você vai saber por isso Se você quiser plantar na vida ministerial Vai para o nosso corpo A atuaia a tudo que você tem Não adianta querer encontrar um varão Ou uma varona Não adianta querer levar aquela vida Não adianta querer o servo de Deus procurando melhor Não adianta querer o servo de Deus procurando melhor O que é teu é teu Não tira os olhos daquilo que não tem Se ela já não está mais do jeito de te agradar Olhasse para o seu anjo E ele também Olhasse para o seu Glória aí O que a colheita faz O que a colheita faz O que a colheita faz Deus abençoe a todos Vamos? Por onde passar? Por onde fazer? Eu sou meu amigo Por onde você passar? Por onde você passar? Passe brilhando Mas passe brilhando O que é isso? Amém! Deus abençoe a todos Amém! Deus abençoe a todos